Salve galera, bem-vindo a mais um EP de 7 Days to Die na nossa série diária e todo dia 10 minutinhos de 7 Days, vocês estão acompanhando juntamente, eu tô pegando pedra aqui pra pegar a Forge, novamente dei um atraso aí no tempo, quando vê passa gente o tempo, então estamos aí a partir das 10 da manhã do dia de hoje, vamos até as 10 da manhã do próximo dia, dentro do jogo, óbvio né? Vamos ver aqui se eu já consigo fazer a Forge, gente, que é muito importante, o que que tá faltando? Lamp of Clay, beleza, eu já tenho, então, já tenho aqui o que a gente precisava pra fazer a Forge, exceto o Lamp of Clay, o Lamp of Clay que vem no chão, no local onde tem o chão mais pretinho, vamos ver se eu vejo no mapa onde tem esse chão mais pretinho, aqui ó, Eu acho que aqui é um lugar, ó Vamos marcar esse lugar no mapa O urso Caraca gente, quase morri pro urso E morre mesmo, gente, acho que eu tava sem estamina ali, ia morrer pro urso valendo, tipo morrendo, 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 que agora eu tô fazendo bastante, a galera adora ver eu morrer, se diverte pra caralho, ó aqui ó Sete penas, lixeira, tá vazia, aqui embaixo a gente tem lixeira, aqui eu tenho que fazer, olha aí, não dá pra colocar por quê? Tem alguma coisa aqui, tem, vocês vão bem atrapalhando, é isso? Vamos registrar o corte Esses bicho tão louco pra quebrar o chão na minha casa, ó Vamos botar aqui agora Beleza gente, esses aqui são muito mais fortes que aqueles outros santinhos que eu tinha Ainda mais que eu posso fazer isso aqui neles, ó Fica muito melhor, ó Tá, vamos ali onde é que tava, onde é que tava o quê? Tava aqui o nosso Deixa eu ver Ixi, é uma pedra gente É uma pedra, não era bem isso que eu tava esperando Nossa, horda gente Vem numa horda Não, 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 vem horda Parece que vem reto na direção dessa casa Vamo lá gente Vamo lá gente E eles vêm gente, eles vêm na direção da casa Vamo lá gente A galera que a jaron contou, ó Que tensão É Caraca, gente Que bom o que a gente vai fazer Acho que eles não vão entrar aqui Beleza Se você fazer algumas flechas Vamos guardar aqui Beleza Vamos ver se as minhas skills estão agora Eu tenho 6 pontos Vamos comprar mais uma coisa Run Forest Ram Estamina O Camelo The Fixer Repare Time não, Repare Money não Repare Time Live não Coisa boa Vamos ver o que mais eu tenho aqui Shotguns Eu sei que só o turno são 10 pontos Não é 10 pontos Não é 5 pontos 2 sniping Ah, agora se ameteceu Agora que eles ficam insano Agora que eles ficam brabos Na verdade a gente estava muito boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fechar tudo aqui Acabou a madeira gente Vamos lá Olha Esquece Abel Protegendo-se sempre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha Vamos lá Vou fazer mais um, gente. Olha só. Desistir, eu vou ter morrido tudo. E eu, gente, é beleza sobreviver aqui uma noite. Não é difícil. Acho que agora sim acabou a madeira. Duas da manhã. Vamos fazer o quê? Vamos pegar isso daqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aí, ó. Morreu, bom dia. Me deu uma madeirinha ainda, babacão. Eu tenho que achar. Não, deixa eu botar isso aqui de volta. Beleza. Vou botar isso aqui de volta. Agora deu, gente? Que tenso, novamente. Tensão total com o abelão. Vamos lá. Ah, onde é que eu pisei? Não acredito que eu fiz isso. Não. Só pisei. Um corpo aqui. Belezinha. Belezinha. Aí, gente. Viu que beleza? Bem de boa. Vamos reparar esses pregos aí que tá. Nossa base tá começando a ficar decente, gente. Tá começando a ficar... Tá começando a ficar boa. As coisas. Agora eu tenho que achar o Lamp of Clay. Não sei se não é essa pedra aqui, não. Deixa eu ver. O Lamp of Clay, ele vem já direto, gente. Aqui. Isso aqui parece Lamp of Clay, ó. Não é essa terra. Essa terra. Ó. Tem que achar o Lamp of Clay, galera. É uma terra mais preta. Pretinha. Vem lá. Aí, galera. Tá reforçando aqui, ó. O meu desenvolvimento tá sendo bem lento, né? Conforme a série aí vai passando dia a dia. Mas já tô achando que tá muito melhor do que... Do que estávamos no início. Já não tô mais tanto medo da noite aí. Tá deixando revistar isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Lembrando, a gente ficar por aqui o dia de hoje. Espero que tenham gostado mais do capítulo insano. Busca aí a nossa sobrevivência em 7 days to die. Que tá difícil, gente. Mas a nossa casa tá aí. Ainda tá inteira. Ainda tá em pé. Valeu, gente. Deixa aquele like. Compartilha. E muito obrigado pelo apoio de vocês. Valeu. Falou. Caiu a árvore. 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 Caiu. Caiu a árvore. A CIDADE NO BRASIL